O mês de junho registrou o maior nível de vendas do ano. As quantidades de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Receita Federal refletem essa alta. A média diária de aquisição de produtos chegou a quase 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais por dia. Essa foi a média de vendas do Brasil com notas fiscais eletrônicas em junho deste ano. Um crescimento de 15,6% em relação a maio. O levantamento é da Receita Federal, que registra uma recuperação gradual do comércio. As notas fiscais eletrônicas captam principalmente o movimento nas vendas de médias e grandes empresas. O comércio eletrônico teve crescimento ainda maior, 19,2% em junho na comparação com maio. O bom desempenho do comércio eletrônico mostra uma tendência a ser incorporada pela economia, a de compras pela internet. Esse processo de aquisição de compra de produtos e mercadorias não presencial foi acelerado durante o isolamento causado pela pandemia. Um hábito que Bárbara passou a ter, o de fazer compras virtuais. Como eu estou grávida, eu e meu esposo estamos evitando sair para nos expor e nós estamos comprando tudo pela internet, delivery, coisas que eu não fazia antes, como supermercado, frutas e verduras. Na última semana de junho, as vendas no país alcançaram 177 bilhões de reais e já ultrapassaram os índices do início do ano. A retomada do crescimento depende de novos investimentos e da liberação das atividades econômicas, segundo o eixo economista. O cenário é de uma retomada acelerada do crescimento econômico, assim que no campo da saúde as coisas começarem a se acomodar de forma mais tranquila e for possível liberar de forma mais efetiva as atividades econômicas.